Neste domingo, 8 e 15 da manhã, o coração brasileiro entra em campo na grande final do Mundial de Clubes. Inter e Barcelona, que decisão! O Internacional, campeão da Libertadores, enfrenta o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, brigando pelo título de melhor time do mundo. Internacional e Barcelona, ao vivo! Haja coração, torcedor colorado! Neste domingo, 8 e 15 da manhã, o Inter é o Brasil na decisão do Mundial de Clubes. Futebol 2006!